O Lamento e a Murmuração E principais para a gente entender melhor o que eu vou falar hoje. Então, primeiro, nós temos a palavra no grego catalalos, que é usada para significar murmurador. Então, na origem, ela significa caluniador, um maldizente, alguém que fala mal de algo. Também tem a palavra psituristes, que é usada por Paulo em Romanos e ele usa para expressar malignidade. E em Marcos, a gente encontra a palavra embrimaomai, que é traduzida como bramavam contra. Bramá é se enfurecer, berrar, gritar, enfim. Então, esse é o significado que a gente encontra para a murmuração. E lamentação, eu trouxe dois significados principais. Existem muitos também, mas esses aqui expressam melhor. A gente tem a palavra treneu, que significa lastimar, chorar. E ela é usada para expressar como os discípulos se sentiram diante da ausência do Senhor em João. E nós temos a palavra penteu, que significa também prantear, chorar e lamentar. E ela é usada para luto no geral, tristeza pelo pecado, quando alguns personagens na Bíblia ficam, lamentam por ter que lidar com a existência do pecado, por ter que lutar contra o pecado. E ela é usada também no sentido da intercessão, no caso da lamentação em nome da igreja, lamentação em busca do arrependimento, como acontece no caso de Jeremias, que a gente vai ver melhor, um pouco mais para frente, o caso de Jeremias. Então, a partir dessa definição, a gente consegue entender um pouco melhor como essas duas ações refletem na nossa caminhada como cristãos. Então, eu quero começar lendo para vocês João 16, versículo 33, onde Jesus diz assim, Eu sei que diante de alguns períodos das nossas vidas, falar sobre ânimo, falar sobre alegria, falar sobre ver Deus nas coisas, às vezes a gente enxerga isso com uma ironia muito cruel. Às vezes, diante de morte, diante de doença, diante de problemas financeiros, até mesmo na quarentena que a gente está agora, falar sobre ânimo parece ironia, porque parece longe da nossa realidade, mas a gente vai entender que não é. Na verdade, é muito mais real do que a gente pensa. Porque a grande questão é que Deus não nos priva de chorar. Deus não nos priva de lamentar pelas coisas que a gente passa aqui, porque Jesus mesmo diz que a gente vai ter aflições. Então, Deus não nos priva de chorar por elas, mas a gente vai entender que o que diferencia um lamentador de um murmurador não é o que ele fala, mas de onde ele está falando. Então, a gente vai estudar agora quatro cenários para entender melhor a murmuração e a lamentação. Então, o primeiro cenário que eu quero trazer para vocês é o cenário do início da lei, lá em Êxodo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Êxodo 3, versículo 7, onde diz assim, o Senhor está indo falar com Moisés, chamar Moisés, e ele diz assim, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Aqui, nesse versículo, a palavra clamor, ela é usada no sentido de choro de aflição ouvido por Deus. Nesse caso aqui, o Senhor responde a oração do povo de Israel, porque isso aqui que o povo está clamando, isso que o povo está pedindo, é algo que tem a ver com o propósito dele. Certo. Vamos para o próximo texto, para entender melhor. Êxodo 14, versículo 12. Diz assim, É quando o povo se encontra diante do Mar Vermelho e o faraó e os soldados estão vindo atrás deles, né? Então, eles disseram assim, Disseram a Moisés, Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir a eles do que morrer no deserto. Aqui, é a primeira vez que o povo murmura. E é interessante você observar que é nesse momento que eles começam a revelar o que de fato havia no coração deles. No momento em que eles sentem Deus longe, eles revelam o que tem no coração deles de verdade. E é o momento que eles reclamam. Porém, Deus também responde. Ele abre o mar. Ok. Próxima passagem. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés, Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Aqui a gente vê que tanto o episódio do Mar Vermelho, quanto o que acontece quando o povo sente fome, são provações. E as provações, elas não servem só para revelar o nosso coração, mas servem para revelar a Cristo. Porque se você for ver em João 6, 32, Diz assim, Jesus está dizendo, Em verdade, em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então os discípulos dizem, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Então, nesse momento em que o povo de Israel murmura, não está revelando só o que tem no coração deles, mas está revelando também a Cristo. Essa é a aprovação. Então, a partir disso, a gente consegue começar a entender e a quebrar alguns paradigmas que estão muito presentes. A gente acaba falando eles e repetindo sem nem se ligar, às vezes. que não, na verdade, não importa o que você fala, mas de onde você está falando, se você está dentro ou fora da presença. E que sim, Deus responde murmuração. A gente diz, Deus não responde murmuração, mas na verdade Ele responde. O povo estava murmurando. Ali, quando Ele sentiu fome, o povo estava murmurando, quando estava diante do Mar Vermelho. Porém, a murmuração tem a ver com demanda pessoal. E quando você lamenta pela sua demanda pessoal, pelo seu eu, você gera juízo. Porém, quando você lamenta diante de Deus, você está clamando e você está suplicando. E quando você clama e suplica, é porque você está buscando propósito. E propósito gera cumprimento. Então, você consegue ver a finalidade das duas ações. Aqui gera juízo e aqui gera cumprimento. Vamos para o segundo cenário. O segundo cenário é o início da Era dos Reis. A gente vai falar sobre Davi. E Davi, ele nos ensina algo muito precioso sobre esse assunto. Muito precioso. Porque não é preciso você ser um baita teólogo, ter um curso super incrível para você perceber que Davi não poupava os ouvidos de Deus dos lamentos dele. Davi estava sempre ali, sendo sincero com Deus e dizendo o que ele estava passando e o que ele estava sentindo e o que estava acontecendo. E ele não poupava Deus. Ele estava o tempo ali. Salmos é inteiro sobre isso. Salmos é o melhor livro para a gente estudar sobre isso. Então, eu vou ler com vocês um texto que é Salmos 116. Salmos 116. Vou começar do versículo 1. Davi diz assim. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Esse texto é muito legal. Porque olha o que ele diz. Olha o quão intenso era o que Davi estava sentindo naquele momento. Dizendo que os laços da morte cercaram ele e que as angústias do inferno se apoderaram dele. Então, é um sentimento muito intenso. É algo muito forte. Mas ele não usa esse sentimento para se virar contra Deus. Mas ele traz isso para o Senhor porque ele sabe que Deus era o único que poderia livrar a alma dele dessa angústia. Então, nem terminou o capítulo e ele já está dizendo porque alma, volte ao seu sossego porque o Senhor tem sido bom para você. Então, esse texto é muito bom. O capítulo todo é muito bom para a gente estudar sobre isso. E aqui a gente enxerga como é que é a oração daqueles que se permitem lamentar e chorar diante de Deus. A oração daqueles que confiam em Deus começa com choro, começa com lamento e termina dando graças. Entendem? E também tem outro salmo que é o salmo 73. No salmo 73, Davi começa a falar sobre os ímpios e sobre como ele estava aflito com a forma com que ele via os ímpios enriquecendo sendo que ele estava ali sofrendo e tal. Então, ali no versículo 13 ele fala com certeza fui inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas almas na inocência pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Então, ele está meio que se comparando com os ímpios, né? Mas aí mais para frente ele diz até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aí no versículo 21 Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu eu estava embrutecido e sem entendimento era como um animal diante de ti no entanto estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória quem tenho eu no céu além de ti e quem poderia eu querer na terra além de ti ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre Eu não preciso nem falar nada mais sobre esse texto porque ele já se auto explica a forma com que Davi cai em si na hora que ele entra no santuário na hora que ele entra naquele ambiente sagrado ele entende o porquê que ele estava passando por aquilo que ele estava passando por que ele não tinha as riquezas dos ímpios por que ele estava ali tendo que passar por aquilo no momento que ele entra no lugar sagrado ele entende ele cai em si e ele percebe que todas as besteiras que ele tinha dito naquele momento ele estava agindo como um animal ok próximo cenário é a era dos profetas a gente vai falar sobre Jeremias não tem como a gente não falar de Jeremias porque Jeremias é conhecido como o profeta chorão e ele tem um livro na bíblia escrito só Lamentações Jeremias então a gente tem que falar sobre ele então no manual bíblico do MacArthur ele fala assim Jeremias teve a vida cheia de conflitos por causa das predições de castigos que vieram por meio da invasão dos babilônios ele foi ameaçado tentaram matar ele foi colocado em troncos forçado a fugir do rei Eliakim humilhado publicamente por um falso profeta e jogado numa cisterna então realmente Jeremias passou por maus bocados por situações muito difíceis mas a passagem que eu quero ler com vocês na verdade é uma passagem em que Jeremias não está clamando apenas por ele Jeremias 4 14 diz assim ai de nós estamos perdidos lave a maldade do seu coração ó Jerusalém para que você seja salva até quando você abrigará esses seus maus pensamentos ai mais para frente no versículo 19 ele diz ai meu coração meu coração eu me contorno eu me contorso em dores ó as paredes do meu coração meu coração se agita não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra é muito intenso esse capítulo porque eu acredito que Jeremias sentia dores físicas mesmo e aqui a gente vê aquele tipo de lamentação que eu falei mais cedo é o penteu que é aquele da intercessão onde você Jeremias está chorando pelo povo de Judá ele está clamando para que o povo se arrependa porque ele sabia o que ia acontecer com o povo se o povo não se arrependesse mas o que a gente tem que entender é que as lamentações feitas diante de Deus elas têm que ser conscientes de que Deus é justo e Deus tem um compromisso com a promessa dele então Deus nunca vai ir contra o propósito quando você clama diante do pai você tem que estar ciente de que ele não vai ir contra o propósito se aquilo está dentro da vontade dele ele não vai ir contra por exemplo em Jeremias 1 18 Deus está chamando Jeremias e diz assim Então olha Deus ele está dizendo aquilo ali no momento que ele encontra com Jeremias realmente tudo que ele diz acontece independente do clamor de Jeremias o que estava determinado para acontecer na vida de Jeremias aconteceu Deus não mudou o que estava determinado para ele mas ele preparou a estrutura de Jeremias para lidar com aquilo então ele diz o povo vai se voltar contra você você vai lutar contra os reis contra os oficiais vai todo mundo se virar contra você mas eles não vão te vencer porque eu vou estar te protegendo e eu estou te fortalecendo como uma coluna de ouro como um muro de bronze então ele está fortalecendo Jeremias Deus não volta atrás nos planos dele mas ele nos fortalece para caminhar sob os planos dele então quando nós estamos lamentando pelas nossas demandas pessoais a gente está dando voz para os nossos pensamentos contra Deus a gente está se interessando no que ele faz e não em quem ele é a gente está agindo como o povo lá no deserto porque o povo não estava interessado nos atributos que Deus estava revelando através dos milagres eles estavam interessados nos milagres eles estavam interessados no pão caindo do céu mas eles não estavam interessados no Cristo sendo revelado no pão caindo do céu entende? então a murmuração é feita por aqueles que não querem saber sobre quem Deus é eles querem saber o que Deus pode fazer agora o quarto e último cenário é Jesus no Getsemane a gente vai ler Mateus 26 Mateus 26 versículo 36 diz assim em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar Zebedeu começou a sentir-se opa peraí e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia então lhes disse a minha alma a minha alma está profundamente triste até a morte fiquem aqui e vigiem comigo e adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se é possível que passe de mim este cálice contudo não seja como eu quero e sim como tu queres esse texto é muito incrível porque aqui a gente encontra o coração que a gente precisa buscar o coração que nós precisamos buscar é o coração como o de Cristo que diante das mais terríveis aflições se você for ver ele estava com uma angústia até a morte uma tristeza profunda ele tinha sido traído e ele sabia o que ia acontecer com ele então o coração que a gente precisa buscar é um coração que diante das piores angústias das piores tristezas diante de traição diante da morte é um coração que consegue derramar lágrimas verdadeiras diante de Deus dizer Senhor eu não quero isso se for possível afasta isso de mim porque eu não quero mas se não for possível se isso que eu estou passando for necessário para que a sua vontade se cumpra então que a sua vontade seja feita e não a minha olha o quão forte isso é olha o quão é compromissados com o propósito a gente precisa estar para falar isso para orar isso para admitir isso para ser verdadeiro dizendo isso não falando só da boca para fora dizer Senhor faz o que tiver que acontecer eu não quero mas se isso for se não for possível que a sua vontade seja feita e não a minha então aqueles que conseguem se prostrar como Jesus fez e clamar por um alívio da dor da dor dizer ah Senhor afasta de mim esse cálice mas colocam acima de tudo a perfeita a boa perfeita e agradável vontade de Deus são aqueles que entenderam genuinamente que tudo vem dele existe por meio dele e é para ele agora recapitulando com vocês então o que a gente entendeu é que os gemidos e as lamentações colocadas aos pés de Deus são súplicas e clamores que sobem ao céu e se tornam louvores porque assim você está reconhecendo a soberania dele olha que incrível você pensar que o seu choro o seu desespero o seu descabelar pode se tornar louvor porque quando você faz isso diante de Deus quando você faz isso no lugar sagrado você está reconhecendo que ele é soberano que ele está ali no seu desespero ele está ali no seu sofrimento assim como ele esteve na hora que você estava bem assim como ele esteve na hora que você estava feliz ali você reconhece que ele tem o controle sobre tudo o que acontece na sua vida mas se você diz essas mesmas palavras longe da presença isso se torna murmuração e queixa contra Deus e ali a gente prova a nossa incredulidade e a incredulidade nos afasta do propósito então quando a gente confia em Deus quando a gente confia no Pai nós encontramos renovo para viver Cristo no mundo mas murmurando contra ele a gente revela que nunca esteve no lugar de relação e aliança porque quem entendeu aliança quem estabeleceu relação concreta com o Pai não consegue murmurar porque vê propósito em tudo eu vou ler para vocês uma citação aqui do Russell de Moore nesse livro que chama Adoção ele fala o seguinte o passado o passado de todos nós inclui mistério e agonia não é que nós não choremos é que nós choramos sabendo que aquelas lágrimas serão enxutas por mãos com marcas de ferimentos feitos a prego então a gente não consegue murmurar porque a gente vê cruz no nosso sofrimento a gente não consegue murmurar porque a gente vê a obra de Cristo no nosso sofrimento na nossa dor e é isso que ele está dizendo aqui a gente tem que chorar sabendo que as nossas lágrimas vão ser secas por alguém que morreu por nós por alguém que sabe o que a gente está passando porque ele sofreu também e é isso que ele está dizendo quando ele diz tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo ele não está dizendo vocês não podem chorar mas ele está dizendo eu venci eu vou secar as lágrimas de vocês e eu vou consolar vocês porque eu venci então por último quase último eu quero citar Carson ele fala nesse livro dele que chama o discurso de despedida e a última oração de Jesus ele fala o seguinte Carson diz assim exigir corações tranquilos seria apenas uma provocação cruel ou um conselho vazio se não fosse pelo fato de que Jesus também ensina a única base sobre o qual seu povo pode realizar esse feito a fé fé no pai e fé no próprio Jesus então olha olha que incrível Jesus não está só dizendo tenha um bom ânimo tenha um coração tranquilo mas ele está dando a forma com que eles vão conseguir alcançar esse bom ânimo e esse coração tranquilo que é a fé então eu não quero vir aqui para vocês e falar isso aqui é murmuração isso aqui é lamentação não como é que eu vou conseguir lidar com isso como que eu posso lamentar ao invés de murmurar através da fé a fé no pai e a fé no filho porque Carson diz nesse livro também que os cristãos eles não podem perder de vista a visão de longo alcance a perspectiva de longo alcance a gente tem que estar ali naquele momento de dor mas enxergar mais do que aquilo enxergar maior do que aquilo se você entende a cruz se você entende a obra de Jesus se você tem uma visão de longo alcance você consegue estar ali naquele sofrimento e ter uma visão escatológica do que você está vivendo ali ter uma visão de que tudo aquilo ali que você está passando por pior que seja tem um propósito naquilo tem a vontade de Deus se cumprindo não tem como a gente não ser grato por estar vivendo dentro do propósito de Deus por mais que esteja doendo muito e tem mais uma fala dele aqui esse livro é muito bom ele diz assim a fé dos cristãos no século 21 será estável e forte à medida que se basear tanto em Jesus como em Deus pela crença de que a partida de Jesus por meio da cruz hoje um acontecimento há quase dois mil anos no passado foi um retorno triunfante ao pai e um meio pelo qual nunca precisamos temer o abandono então é isso que eu estou dizendo aqui que Jesus fala aquilo para os discípulos para que eles não se sintam abandonados e é isso que isso é o que é a murmuração a gente murmura quando a gente se sente abandonado quando a gente sente que Deus está longe mas na verdade é nós que estamos de costa para ele falando contra entende também tem o texto para a gente falar sobre fé que é Hebreus 1 3 ele diz assim Ora a fé não desculpa Hebreus 11 1 ao 3 Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus pela maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis nesse texto a palavra certeza que ele usa no começo ali que ele diz a fé a certeza é usada no sentido de confiança segurança então isso que é a fé a gente saber que a gente pode estar naquele lugar se descabelando desesperado mas é um lugar de confiança é um lugar de segurança ali a gente sabe que a nossa alma vai ser consolada e que a nossa dor vai ser aliviada o capítulo 11 inteiro é muito bom se vocês forem meditar mais sobre isso o capítulo 11 inteiro de Hebreus é muito bom para falar sobre isso ele fala sobre os patriarcas sobre os primeiros heróis e tudo mais e agora eu queria trazer uma perspectiva mais prática para a gente realmente começar a exercitar tudo isso que a gente está ouvindo aqui porque esse assunto da lamentação e da demoração não acaba nunca porque ele está presente o tempo todo na nossa vida ele está presente todos os dias todos os dias a gente está falando e a gente tem que pensar eu estava vendo um filme ontem com meu pai que o cara fala sobre isso a gente tem que pensar se das 20 mil palavras que a gente fala por dia quantas realmente são importantes então entender que o problema nunca vai estar na nossa realidade o problema nunca está no que a gente está vivendo mas com os olhos com que a gente vê o problema não está na realidade de morte na realidade de doença na realidade de falta de dinheiro na realidade de quarentena ai meu Deus não aguento mais ficar em casa estou ficando mal o problema não está nisso o problema está nos olhos com que se vê porque quem estava quem está hoje murmurando por causa da quarentena ano passado estava murmurando por outra coisa porque o que mudou mudou a circunstância mas os olhos são os mesmos então a gente tem que ver se a gente está enxergando diante da realidade da circunstância cuidado senhoria e bondade de Deus ou se a gente está enxergando abandono pessimismo fatalismo porque a gente sempre vai ter as duas lentes disponíveis a da morte e a da vida e com a da morte a gente se sente abandonado e daí a gente murmura e murmuro leva a juízo e com a da vida a gente enxerga a mão de Deus a gente vê propósito e gera cumprimento e aqui também a gente entende sobre o homem natural e o homem espiritual onde o homem natural quem dita pra ele é a circunstância quem dita pra ele é o que está acontecendo ao redor é a forma com que ele se sente em relação à circunstância agora pro homem espiritual quem dita é o espírito e aqui a gente a partir disso a gente entende o que Paulo diz em Felipenses 2.12 onde ele diz que Deus atua sobre o espírito atua sobre o nosso querer e o nosso fazer deixa eu ler aqui cadê ele diz assim porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade façam tudo sem murmurações nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luseiros no mundo perseverando a palavra da vida então uau você não murmurar não é só você estar vendo as coisas por um lado espiritual mas você se tornar um luseiro porque no meio de tantas pessoas enxergando morte no sofrimento você enxerga a vida você enxerga propósito você enxerga algo muito maior do que você mesmo muito maior do que aquele sentimento que você está tendo esse texto aqui é muito forte em relação a isso e ele diz que para a gente fazer as coisas sem murmuração e sem discussão nos torna irrepreensíveis então a nossa oração tem que ser essa para que o espírito atue sobre o nosso querer e sobre o nosso fazer porque dessa forma a gente vem enxergar vontade de Deus em tudo que a gente está vivendo e o último texto que eu quero ler com vocês é Efésios 5 18 Efésios Efésios 5 18 diz assim e não se embriaguem com vinho pois isso leva a devassidão mas deixem-se encher do espírito falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais cantando e louvando com o coração ao Senhor dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o que é salmodear? Salmodear é fazer o que Davi fazia falar a verdade para Deus e não contra Deus falar a verdade no lugar sagrado falar a verdade prostrado chorar mas no lugar sagrado chorar mas para Deus porque a partir do momento que você faz isso longe dele você está falando contra você está mal dizendo você está caluniando e se você se me permitem dar uma dica bem prática mesmo deem graças antes deem graças antes de qualquer lamentação antes de qualquer choro antes de qualquer descabelar deem graças porque a gente sempre vai ter pelo que dá graças na verdade só o fato da gente poder se apresentar diante de Deus para chorar para lamentar já é um motivo de dar graças porque na verdade nem disso a gente é digno nem de murmurar nem de lamentar nem disso nós somos dignos mas Deus nos permite porque ele é misericordioso então ele nos permite vir diante dele nos debruçar chorar lamentar se descabelar e ele atende a nossa oração uau então a gente já tem muito pelo que dá graças só por isso a gente já pode ficar o dia inteiro orando e agradecendo a ele porque nem disso nós somos dignos então antes de de qualquer coisa quando você for separar um tempo para você orar a Deus e apresentar suas dores naquele momento dê graças pelo que ele está fazendo na sua vida dê graças até mesmo pelo sofrimento que você está tendo porque isso quer dizer que a gente está sobre a palavra o que ele está no é o que ele está Obrigado.